Fala aí pessoal beleza bem-vindo ao canal Felipe aqui na área e hoje eu vou ler um texto aqui que sim eu editei tá não está completo eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem o artigo completo eu extremamente recomendo mas se eu ler seu artigo todo o vídeo vai ficar gigantesco e esse vídeo já vai ficar um pouco maior do que o normal mas eu peço que vocês têm um pouco de paciência porque esse vídeo é importantíssimo para vocês entenderem algumas certas coisas da esfera masculina que precisam ser entendidas tá então eu vou tentei ao máximo aqui não tirar do contexto nada algumas coisinhas podem até ficar um pouco desconexas mas eu vou explicar é vou fazer durante a leitura algumas análises depois eu fecho com sumário beleza então por favor vou pedir para vocês para participar da discussão obviamente adoro os comentários de vocês mas vejam o vídeo por completo para entender o que eu quero falar com relação a esse vídeo então vamos lá vamos começar aqui eu separei aqui movimentos movimento masculinista cresce e preocupa saiba como ele se espalha no Brasil alguns pesquisadores enxergam nele nele seria o cara que eles viram no começo do artigo em outros os integrantes uma identidade mais particular a do tribalismo masculino é uma corrente que defende o resgate da vilidade masculino que acreditam ser características natas valorizando o comportamento violento e predador do homem e ocupando assim uma vez que afirmam ter pedido essa posição o topo da da cadeia alimentar sinceramente eu não conheço pode ser que tenha pode ser eu não conheço nenhum migtal nenhum canal migtal nenhum blog migtal onde a pessoa incentive características violentas e predatórias tá migtal como a gente sabe man going their own way homem seguindo seu próprio caminho cara eu digo sempre aqui que são duas vertentes eu falo assim tem um migtal que somos todos nós todo mundo que tá envolvido na esfera masculina que tá buscando o seu próprio desenvolvimento tá indo pelo seu próprio caminho tá sendo um pouquinho egoísta sim tá se vendo mais tá se cuidando mais tá seguindo o caminho que ele decidiu seguir na vida ele traz um objetivo ele vai ponto esse é o geral e tem o que eu chamo de migtal raiz é aquele cara que realmente decidiu sair do jogo quem não quer jogar futebol não desce pro play para bater no juízo nos jogadores simples assim entendeu então não tem eu não vejo pode ser que tenha pode ser eu não não fui tão fundo assim dentro da esfera migtal mas o fato é que eu não conheço ninguém que fica pregando violência e né estilo predador de ser com ninguém vamos lá é um erro achar que eles gostam gostariam de voltar aos anos 50 o tempo em que as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos enquanto os homens iam trabalhar e podiam ter amantes eles sonham com o mundo apocalíptico em voltar ao que imaginam o que foi o tempo das cavernas ou ao que pensam o que foi esse período onde o homem saia para caçar então ele tinha de ser mais forte para mostrar o seu valor diz Lola Aronovitch professora de literatura em língua inglesa da Universidade Federal do Ceará e autora do blog Escreva Lola Escreva baseada mais uma vez eu não vejo nada no migtal que procura o mundo apocalíptico o mundo tá ficando terrível como a gente sabe nesse sentido de relacionamento a dicotomia está completamente virada do avesso e a gente realça essas coisas mas eu não desejo em momento nenhum e não conheço nenhum outro produtor de conteúdo que deseja um mundo apocalíptico ninguém quer voltar para o tempo das cavernas e obviamente essa Lola não preciso nem falar essa mulher é professora de literatura em língua inglesa elas por que que ela tem esse essa visão preciso realmente falar que grupo ela pertence não né essa ideia pode ser extremamente violenta entre alguns tive que cortar aqui e tá pronto eu não posso falar certas coisas no YouTube me veta fazer sexo sem consentimento as mulheres que quiserem pegar as que desejam terminar outros homens que não gostam terminar e machucar mulheres com guerras e armas onde onde tem algum produtor de conteúdo no YouTube algum artigo algum blog algum grupo de reddit e realmente eu não vou muito a grupo de reddit mas as pessoas que eu conheço isso dentro da esfera masculina não nunca vão falar sobre fazer sexo sem consentimento pelo amor de santo Cristo cara onde essa mulher viu isso que vai terminar outros caras terminar outras pessoas machucar mulher bater em mulher nunca nunca eu nunca vi isso vocês viram por favor botem nos comentários porque eu realmente sei que alguns produtores de conteúdo são um pouco mais radicais são um pouco mais fincados em não é ser emigna ao raiz e culpam as mulheres demais pelas coisas que ela falam mas a grande maioria realmente que eu vejo é não quero mais participar do jogo tchau deixa elas para lá o que está sendo chamado de masculinismo não se trata nem de longe de uma mera resposta à ascensão do feminismo mas de uma uma misoginia institucionalizada com grande com gradações de gravidade que compreendem da repulsa ao extremo ódio contra as mulheres falam sobre o binocentrismo o mundo no qual os privilégios estariam entre elas e os mais seriam pobres vítimas contrariando evidências como dizer desigualdade salarial opressão doméstica e muitas outras homem de verdade não é vítima vitimismo não é uma coisa que eu tenho aqui no canal e nem recomendo a vocês então se vocês querem buscar ser um homem de valor vitimismo é coisa de derrotado canso de falar aqui beleza e realmente as leis estão cada vez mais misândricas é fato contra fatos não argumentos no divórcio quem é que sai perdendo noventa e nove por cento das vezes né não tem como como bater de frente com isso o governo as novas e novas leis de abuso psicológico e tudo mais são contra quem né então são fatos não tem como debater em cima disso infelizmente a gente luta contra isso a gente quer mostrar isso simplesmente pelo fato que você ficar ligado para você ficar mais mais esperto nesse mundo que tá mudando cada dia mais uma das correntes principais é a sigla mig tal entre as reivindicações do grupo está de que o homem deve ser deve obrigar a mulher a fazer teste paternidade logo que o filho nasce a um clima de desconfiança total colocando a mulher sempre no papel de antagonista da vida masculina cara é o seguinte se o mig tal o cara é raiz mesmo ele teve alguma relação com alguma mulher em algum momento uma relação solta casual e a mulher aparece grávida é óbvio que esse malandro não vai ficar de bobeira ele vai pedir um teste paternidade se o cara não né tem uma relação contínua com ela sei lá tem uma relação de consequência com ela ele no primeiro que não é mig tal raiz né mas se estamos falando aqui do mig tal raiz sim o cara vai pedir um teste paternidade porque muito provavelmente ele teve uma uma coisinha casual rápida com ela relacionamento ele não teve e se essa mulher tá solta no mundo que que a gente pode falar que eu posso imaginar que ela teve também relações com outros caras e a chance desse cara hoje em dia com essas leis de tomar uma sócio-afetiva na cara é 100% o filhão 100% se ele for registrar essa criança como dele sem fazer um teste de DNA se der zica depois essa criança é dele pelo resto da vida vou vou criticar o cara por fazer isso na não dá né um colaborador um colaborador da GQ Brasil homem e branco foi aceito como se isso fizesse diferença para a esfera masculina tá eu aceito mulheres aqui de boaça tem mulheres no grupo são pequeno aqui nos inscritos tenho poucas mas tem algumas e respeito muito adoro ela estarem aqui para entender essa dicotomia um pouquinho pelo nosso lado e quanto mais elas escreverem no comentário melhor não quero nenhum julgamento em cima delas não quero nenhum ódio aqui é para passar positividade é para gente poder ver as dificuldades se alertar uns aos outros criar essa liga mas sem ódio sem raiva vamos lá então homem e branco pelo amor de Deus aqui tem branco mulato mameluco cafuso negro tem de tudo eu é aberto a todos os homens a liga dos homens não é a liga dos homens brancos foi aceito em um grupo brasileiro fechado que é cercado de regras para evitar o cancelamento da página nos posts defende-se o sexo apenas com apenas com prostitutas e a solteirice convicta é o que eles querem se você não quer ser desculpa ter um relacionamento não pode não cara não pode querer ser solteiro agora é contra a lei isso tá e se o cara quer se relacionar apenas com gps eu não gosto não curto muito mas respeito cada um são cada um né mas paciência vamos lá segunda página aqui no youtube o canal brasileiro do tiozão independência emocional pública desculpa independência emocional pública semanalmente vídeos em que aborda o estilo de vida miguel o apresentador aparece sem distorção de voz nem recurso para alterar a imagem tem perto de não deve nada ele não tá falando não sabe nada contra a lei ele tá falando a opinião dele sobre a vida miguel sobre a vida de solteiro sobre a vida que não tá correndo atrás de mulher não tá no jogo vai ter que se esconder porque a para de show tem tem perto de 50 mil seguidores e alguns vídeos ultrapassam as 100 mil visualizações um dos mais vistos tem o seguinte título porque comprar a vaca se você pode levar só o leite ou seja para que se casar se é possível apenas apenas ter sexo é a visão dele filhão segue quem quer vai quem quer eu já vi alguns vídeos do tinhozão me amarro nele eu acho um cara super histórico super de boaça tipo bem sabe ó mulher da trabalho deixa lá pra lá relaxa e eu até gosto eu vi um vídeo dele que ele fala mais ou menos isso sabe tipo eu acredito que no vídeo ele tinha um relacionamento que ele via mulher de duas em duas semanas sabe e ali dá uns beijos na boca né fazer um um bem bolado ali depois ó chega pra lá ela sabia disso tava todo mundo ciente da situação todo mundo feliz com troço então tá reclamando de que cada um segue a vida que quer desde que seja dentro da lei outro grupo é formado pelos incel que alegam ser rejeitado pelas mulheres por não cumprir as expectativas físicas e de patrimônio financeiro exigido a única coisa que eu tenho contra os não é contra mas que eu falo sobre os incels é o seguinte é cara você não pode botar a culpa nas mulheres pela sua falta de determinação se você tá em casa só sabe ficar jogando videogame comer doritos o dia inteiro tomar cinco litros de refrigerante e vai reclamar que as mulheres não te querem é real não vão te querer mesmo não você não tá desenvolvendo absolutamente nada não tá correndo atrás do seu valor da sua vida seus objetivos e vai ficar reclamando já falei que aqui não é espaço para vitimismo não quero vítimas aqui tá se for esse o caso paciência mesmo tu não vai conseguir mulher mesmo vai ficar aí em casa jogando videogame agora se por mim se o cara tá com o VSM baixo vai trabalhar meu irmão vai correr atrás do que tem que ser feito vai cuidar da sua saúde vai cuidar da sua carreira vai cuidar da sua vida né seus objetivos secundários seu emocional para você poder realmente se auto desenvolver não por elas por você e aí você sai desse buraco já falei em outros vídeos aqui quando você se desenvolve quando você busca seus objetivos os objetivos secundários vem a mulherada vem você faz por você e acho né e as mulheres veem isso de longe essa energia que cresce essa energia masculina que cresce dentro de você se espalha pelo ambiente ainda masculino masculinistas que incentivam a prática desculpa que incentivam e praticam relações sexuais entre eles por adoração ao falo e ao corpo masculino mas rejeitam ser os chamados homossexuais uma vez que são homofóbicos denominando-se andrófilos o mais conhecido é o autor norte-americano jack donovan que faz sexo com homens mas não é gay que tem um de seus livros de way of man traduzidos para o português sobre o título código dos homens publicado no brasil pela editora simon sim eu conheço jack donovan acho ele um pouco radical em algumas coisas compreendo outras mas realmente não consegui algum artigo algum vídeo alguma coisa que botasse isso realmente em virasse isso um fato eu não sei se ele faz ou não acho um pouco hipócrita dessa questão de 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 se você vai falar sobre o imperativo masculino masculinidade e você ser homossexual você não tá muito dentro do da esfera masculina por assim dizer tá mas não sei se é verdade ou não os três que ser checado de qualquer maneira é que nós aqui da esfera masculina o que buscamos a esfera masculina né redpill e tudo mais temos adoração ao falha ao corpo masculino é uma piada de mau gosto fraquezas a filosofia e teoria feminista feminista americana desculpa a filósofa e teorista teórica feminista americana merlin fry afirma que a cultura masculina é essencialmente homo afetiva as pessoas que eles admiram respeito adoram veneram e honram que eles imitam idolatram e com quem criam vínculos mais profundos a quem estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender aqueles cujo respeito admiração reconhecimento reverência e amor eles desejam estes são em sua maioria esmagadora outros homens rapaziada essa mulher confundiu né arroz com feijão você eu digo olha só vamos lá se você quer entender sobre relacionamentos de longo prazo né de um relacionamento de 20 30 anos você vai procurar um cara de pio é um cara é um pick up artist que tem sexo casual o dia inteiro ou você vai procurar um vovozinho que teve um relacionamento de 40 anos tá você vai procurar vai tentar entender tentar criar vínculo tentar realmente admirar de uma certa forma e tudo mais um cara que é um ai meus sentimentos emo não sei o que ou você tá né se você tá procurando identidade masculina energia masculina você vai procurar um cara másculo com esse tipo de energia que pode te ensinar a sair da energia feminina ou você vai procurar um ai meu deus meu sentimento simples e rasteiro não é questão de idolatria não eu falei num outro vídeo recente aqui é que a troca que a gente tem uma idolatria não tem eu não tenho seguidores eu não sou líder de culto religioso eu tenho inscritos no canal tenho amigos aqui que a gente troca ideias o tempo todo nos comentários tá eu tenho certeza que vocês não idolatram ninguém seja um teste nossa essa idolatria e ficar imitando é simplesmente pegar informações sobre como aumentar a minha energia masculina como ser um cara mais estoico como ser um cara de maior valor e você não vai pegar essa informação com o zé bunda mole da esquina então vamos lá em suas relações com mulheres o que é visto como respeito é gentileza generosidade ou paternalismo o que é visto como honra e é a colocação da mulher em uma redoma das mulheres eles querem devoção servitude e sexo na boa meu meu coisa é o seguinte eu quero respeito eu quero eu quero respeitar e ser respeitado eu quero que ela tenha os mesmos valores que eu tenho se eu quiser um momento ter uma família eu quero que ela queira ter família que ela consiga visualizar os meus valores ponto eu não preciso não tem expectativa de achar uma unicórnio a mulher que não existe é óbvio que todo mundo tem defeito é óbvio que todo mundo tem problema eu não sou maluco aqui de achar que eu vou achar né que eu vou achar uma virgem maria não mas eu quero que essa mulher tem respeito pelo relacionamento que ela tem a visão de curto médio longo prazo para o relacionamento se eu estou falando de uma relação homem mulher dentro de um relacionamento com consequência a gente tem que ter os mesmos tipos de pensamento não dá para ela ser uma né totalmente louca não sei o que quando eu quero família quando eu quero né filhos quando eu quero é uma vida estável um relacionamento saudável eu não vou conseguir ter isso com uma mulher que é né uma uma louca uma feiticeira não vai acontecer beleza não quero nada de servitude pelo amor de deus a cultura heterossexual masculina é homoafetiva com certeza ela cultiva o amor pelos homens escreveu maryland em seu livro é políticas da realidade ensaio sobre a teoria feminista sem comentários frustrados romântica economicamente muitos reagem de forma agressiva para com eles mesmos e com outros e se sentem perdidos afinal eles não foram ensinados a lidar com sentimentos a linguagem da violência sempre foi muito válida quando ele não usa da violência o homem é muitas vezes ridicularizado então vamos lá baseada vou tentar sumarizar aqui bem rápido que o vídeo já tá longo demais é eu não prego ódio vocês sabem disso aqui eu sempre falo nos meus vídeos a mulher tem o direito de fazer o que ela bem entender o que eu bato o martelo aqui é contra a hipocrisia não me venha ser promíscua dormir com 50 cálice uma semana e ser radical e deixar o cabelo né do sovaco crescer a perna cabeluda desculpa se entendeu totalmente fora do padrão que eu quero e achar que vai me conquistar não vai esse a maioria dos homens gosta de uma mulher feminina com uma energia feminina né com aparência legal que se cuida que tudo mais não adianta hipocrisia não adianta querer ficar com o cabelo todo colorido desse tamanho não adianta deixar né não vou mais me cuidar porque eu sou independente porque não então tá então não se cuida vai tranquilo mas não chora depois na rampa quando chegar mais tarde e não tiver ninguém para abraçar de noite né quando chegar mais tarde tiver que comprar livros sobre né sobre gatos porque vai crescer a fazenda dentro de casa então é só uma questão de hipocrisia outra coisa ódio amigo não perde sua energia com isso não entendeu eu não acho válido essa galera de 18 19 20 anos querendo ser mig tal raiz cara tu nem começou a brincadeira ainda tu vai ficar o resto da vida no pelo amor de deus tá uma coisa né é o padrinho lá o dom sandro querer falar que ele agora é mig tal raiz que ele não quer envolvimento com nada ele já teve a vida inteira dele uma vida inteira de tentativa onde ele tentou se né talvez melhorar e tentou de novo tentou de novo tentou de novo tem uma hora que ele fala meu irmão quer saber o suco não tá valendo a espremida mas eu parei beleza e eu já falei aqui antes mig tal pra mim o mig tal raiz eu respeito não concordo principalmente pra essa juventura dificuldade pessoal 18 anos querendo bancar de mig tal raiz amigo você tá perdendo oportunidades tá deixando né algumas mulheres soltas por aí agora vamos é tirar todo o ódio desse discurso não quer mais aí que eu falo que eu concordo comigo tal raiz não quer mais sai deixa para lá deixa de lado vai seguir teu caminho vai fazer tuas coisas beleza não tem que bater de frente não tem que não tem que ser radical querer dar porrada em todo mundo isso não existe amigo isso é perda da sua energia é você né em vez de estar se focando em você mesmo na sua carreira já que você não quer mais mulher vai focar em outras outras coisas outros objetivos focar em ódio é coisa de vitimado é coisa de quem procura validação para o meu ódio já tenho tem um vídeo lá no início do canal sobre os cinco estágios de luto e a red pill eu falo o cara parou na no segundo estágio que a raiva ele tá com raiva aí ele vai buscar conteúdo de outro outro cara que eu realmente não conheço eu sei um alguns produtores que são um pouquinho mais radicais outros menos beleza mas raiva ódio eu não quero nem olhar e realmente não recomendo para de alimentar esse ódio entenda a dicotomia entendo imperativo feminino entendo que for entenda as suas deficiências também vai trabalhar em você mas para de alimentar ódio porque você só tá perdendo o seu tempo com isso beleza então para finalizar aqui não acho que eu esse texto vou botar recomendo que vocês leiam na íntegra eu acho completamente difícil e só reinter a minha posição no um dos vídeos passados que eu falo que não é papo de bar porque eu fui falar uma vez logo no começo três anos atrás quando eu comecei a ver essa coisa de migtown de red pill foi falar para um amigo meu em dois segundos ele puxou na internet você é um desses que odeia mulher que quer né bater nelas eu falei não eu só quero te fazer eu sigo o meu caminho faço os meus planos sigo a minha vida não vou ficar seguindo sendo né escravoceita ali mulher pendestralizando ninguém eu tô seguindo o meu trampo meus objetivos e tudo mais mas essa é a visão que a mídia tem e eu quero que vocês não alimentem essa fogueira que não sejam esses caras de ódio de bandeirão de ódio aí beleza rapaziada desculpa pelo vídeo longo obrigado se você assistiu até aqui comentem aí e se gostaram desse vídeo quiserem ver outros por favor né é façam isso e se inscrevam no canal para ajudar o migão aqui obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo abraço